Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rita, sou professora de espanhol. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco das instruções de como vocês fazerem a prova de vocês. Isso é muito importante essa ajuda, esse auxílio antes de uma prova, tá? Você saber como gerenciar a prova de vocês. Então, eu trouxe alguns pontos importantes para que vocês saibam como fazer a prova de vocês e, ou como fazer, não, é como responder a prova de vocês, tá? E tentar tranquilizar, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tenha confiança em suas habilidades. Lembre-se que você estudou para essa prova e você tem habilidades para responder, você tem o conhecimento, tá? Você tem o conhecimento necessário para que você possa responder. Então, mantenha-se calmo, com atitude positiva e confie no seu conhecimento, no que você estudou, no que você se preparou todo esse período, né? A outra coisa, outro ponto que eu queria também compartilhar com vocês é a questão da ansiedade. A ansiedade é a vilã de todas, tá? Você tem o conhecimento, você sabe de tudo, você tem a questão positiva, mas a ansiedade, ela destrói na hora de responder. Parece que ela dá um bloqueio, ela, muita gente sente um bloqueio, muita gente cega, dá a resposta certa, sabe, tem o conhecimento, estudou e respondeu errado. Por quê? Por conta da ansiedade. Então, acalme-se antes da prova. Lembre-se que você estudou, bota na sua cabeça, eu estudei bastante, confie em si mesmo, acabou, não pense mais em nada e se estiver com dificuldade em alguma pergunta, passa adiante, não entre em pânico de jeito nenhum, tá? Passe para o que você sabe ou depois volte se houver tempo, mas vamos aprender também a questão do tempo, controlar o tempo, certo? Mas antes de a gente trabalhar com controlar o tempo, outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão do, do, de ler as instruções. Vocês não sabem o quanto é valioso ler as instruções. As instruções, ela é a porta de entrada da casa, vamos dizer, tá? Então, vocês, começa a responder a prova, né? Mas leia essas instruções antes de começar a responder, tá? Satisfique-se que entendeu todo o processo e organização, quantas questões há, quanto tempo há, tá? Uma vez um aluno chegou e disse, professor, eu respondi a minha prova e quando eu vi, não batia, estudou, tinha as habilidades, tinha confiança, estava tranquilo, entre aspas, porque eu acho que não estava tão tranquilo, porque ou, não sei, disse ele que estava tranquilo, mas sabe o que aconteceu? aconteceu? Ele não leu as instruções e não viu a quantidade de questões que existiam. Nas instruções dizia, a prova tem 60 questões, tem isso, isso e isso. Ele não checou se tinha 60 questões. E aí ele disse que quando respondeu, respondeu só 40 questões. E as outras vêm? E aí ele comentando com os colegas, comentando a prova, ele disse, ué, eu só tinha 40 questões, eu só respondi 40. E aí perdeu a prova, o colega passou e ele não passou, porque não leu as instruções e não verificou a quantidade de itens, de questões. Então, perdeu. Então, isso é, olha, as instruções são importantes, tá? Então, lê todas as questões, tente responder de maneira eficiente, calma. Faça a triagem das questões, aquela que não sabe responder, deixa para depois as difíceis, tá? Gerencie seu tempo, eu já vou entrando nos detalhes do tempo, revite suas respostas, se houver tempo, tá? Cuidadosamente. Aí, a questão da, da, do gerenciamento do seu tempo, tá? Isso eu quero deter um pouquinho mais e vou mostrar a vocês como vocês podem gerenciar esse tempo de maneira eficiente, vou mostrar. Você deve dedicar tempo suficiente para a cada sessão e certificar que o tempo foi suficiente para responder todas as perguntas. Se você estiver tendo dificuldades, como eu já disse, não gaste tempo nela, passe para a próxima e depois volta, se houver tempo. Eu falo muito de tempo e vou mostrar, porque isso é uma das questões que é importante para você revisar, tá? Agora, de forma calma, tranquila e não vai entrar em paranoia, não. Então, vamos ver como é que seria. Eu vou compartilhar aqui com vocês três questões, tá? Como gerenciar esse tempo. Vou compartilhar aqui um minutinho. abrindo aqui, pronto. Vamos lá. Vou abrir aqui. Isso é uma prova, tá? Então, é importante prestar atenção nas palavras específicas usadas, certo, na questão. Eu sempre gosto de destacar, o que é que se pede em prova, tá? O que está sendo perguntado, o que é que eles pedem. Então, vamos ver como é que eu posso ganhar esse tempo. Aí, vem aqui. Nessa questão, de acordo com as regras de acentuação, eu já sei que acentuação, eu confio na minha habilidade na questão da regra de acentuação. Aí, você vem aqui e diz qual a palavra retirada do texto. Eu não vou voltar para o texto, porque já está aqui, tá? Isso aí já é para o cara ficar, eita, eu acho que eu tenho que ir lá no texto. Não. Vai aqui mesmo. Que se refere ao acento diacrítico. Então, ele quer a questão dos acentos diacríticos. Veja que eu coloquei em negrito. Então, você pega o seu marcador de texto e coloca diacrítico. Aí, eu vou aqui e vejo essa palavra. Não, já está tudo certo, ela está correta. Eu não vou marcar. Está tudo correto. Ele quer falar. Está tudo aqui correto. Ele quer os diacríticos. Eu vou lá no diacrítico. Eu não vou perder tempo com aguda, grave, esdrújula. Não. Eu vou com a questão do diacrítico. Quem é o único diacrítico aqui? É a letra E. Aí, eu vou lá e marco. Nem perdi meu tempo com as demais. E acrítico é o acento diferencial. Então, o acento diferencial está aqui. O T, que é o substantivo do T pronominal. Isso aqui é um acento que vai diferenciar. O substantivo do pronome. Vamos para esse. Eleja a opção que há erro com relação à acentuação gráfica. Erro. Eu vou destacar. Eu quero o erro. Aí, eu vou lá. Que dia? Está certíssimo. Jesus, eu já sei. Esse aqui está errado. Eu vou olhar os outros. Não. Eu já vou marcar a questão que está errada. Já não perdi tempo. Veja como eu estou ganhando tempo com conhecimento. Aí, a outra questão aqui, que ele pede corretamente, as palavras corretas, da questão de acentuação, da sílaba tônica. Então, as tônicas são difíceis. Está acentuado. Então, aguda, grave. Então, aqui é uma grave. Então, eu vou logo na grave. Aqui está certo. A B. Aí, você passa um risco na letra B. A letra C tem grave e a letra D tem grave. Então, eu passo na letra E. Eu chutei. Chutei que eu digo assim. Lutei para fora. Letra A e letra E. Então, vamos para a fórmula. Aguda, grave, esdrújula. Esdrújula. Então, eu tenho a esdrújula. Já vai embora a letra A. Então, isso abre a letra C e letra D. E letra E já foi embora também. Então, está entre C e D. Olha, a próxima é aguda. Está certíssimo. A próxima, o que será? Aguda ou grave? Vamos ver. Maiorinha aguda grave. Então, é letra C. Eu não vou perder tempo em olhar a última. Então, letra C é a resposta. Veja que eu ganhei tempo. É assim que se responde uma resposta. Espero que tenha ajudado. Essas aqui são as referências. E simbora a gente prevupar. Uma boa tarde a todos.